Não pode ver um pau aqui não, que ele vai pegar pra cortar, né? Deixa os bichinhos, hein, rapaz? Não aponta, porque você não diz em pé de pau. É porque o povo já sabe que você é fuboca e... Quem é que sabe? Todo mundo diz aqui, ó. É você que fica comentando? Eu mesmo não. E aponta esse facão pra lá. Você que fica comentando, aí o pessoal fica aflojando. Aí quando o caba chama ele, tudo de cor, nos pelas da puta, aí o cabineiro tem o que dizer. Mas escuta, me diga aí, pra que é que você tá cortando um bichinho do pé de laranja? Isso é tão gostoso pra fazer chá e tu tá cortando por quê? Me diga o porquê que você tá cortando. Você não tá vendo que essa gaia aqui, ela não é pra ficar. Por quê? E toda planta tem que podar pra poder ela subir. Mas por que essa gaia ali não é pra ficar? Ela não é pra ficar, não, porque ela tá fora de pradão. Tá vendo, não? Tu tá aí procurando coisa, não tem, hein, rapaz? Deixa o bichinho dos pés. Não tem, não, tá vendo? Não pode ver um pau que quer pegar, não sei, não, viu? Seu pai é aquele porra. Então, escuta. Já aí o mano tá dizendo ali, que ele tá doido, é pra arrumar um namorado. Por que bicho-maria? Hã? Por que bicho-maria? Logo aqui no São Miguel. Por quê? E por que ela não procurou logo lá? Lá onde? No Piauí? Lá no Pernambuco. Não, no Piauí. Lá no Piauí ela tava atrás dos veios lá. Ela gosta muito disso aqui, ó. Ela gosta de quê? Não diga isso da bichinha não, Tony. Conversa, isso aí só fala em veio. Só fala em veio. E aposentado. Ô, Jair, moia. O que o Tonio tava dizendo aqui, ó. Fiquei, mano, ó. Dizendo que tu gosta de ver aposentado, ó. Você é mentira, mas sei que eu tava com um novinho, linda. Tá aí que me vejo, porque tu não pega ninguém. Agora aí não pega ninguém, não. Eu pego nada. Eu peguei o agripa essa semana que eu caí. Ô, Tonio, e ela disse que tu tinha dito pra ela que final de semana ia levar ela numa balada lá em São Miguel. Quem? Ela disse. Homem, e tu agora que ela tá na conversa dela? Ela e Carol. E é? É. Será que a Carol também vai acompanhar o ramo dela? E o teu? E o meu? Não, o meu não gasta não. Agora, Tonio, tu não gasta não. Quem? Tu. Não gasta tudo, deixa eu dizer, mas elas querem me acompanhar pra serrar. E ela já comprou fã um litro. Então hoje vai ter medo. Tu é o primeiro? Quem eu? Que abre e feche o boteco. Eu já fechei e já abri. E agora eu não quero mais nem saber onde é que tem o boteco. Quando tem o boteco, eu não tô perto da doença. Mas, rapaz, ao invés de tu tirar a fogueira pra poder nós fazer a nossa fogueira de amanhã, tu fica aí aguando e cortando os pés em laranja. A fogueira daqui a pouco nós corta. Tá aí, Tonio, como é que tá? Tá tendo muita raiva? É mentiroso demais. Mas eu já vi um pra mentir. Agora desse trote aí não existe não. Agora mete e aumenta as histórias, viu? Quer dizer que eu gosto de ver, rapaz? Com dois novinhos ali na... Dois novinhos, Tonio. Tá vendo aí? Dois novinhos. Tu vai pra onde, doida? Hã? Tu tá achando o que daqui do Goiás? Aqui é bom demais. O melhor lugar que existe é aqui pra morar. E Tonio viu teu novinho, Tonio? Viu que eu tô morrendo de inveja. Eu caçando Tonio lá, Tonio, dizendo que tava com uma nega. Quando eu procurei Tonio, ele tava atrás de um carro lá, Marrocava. Tonio com a nega? Agora se ela se for com o nego. Eu vou Tonio com a Marrocava lá, detrás de um carro, no maior bate-papo lá. Ela tá fronjando, Tonio. Te queimando, ó. Deixa de fronjar Tonio, rapaz. Vamos começar com o Tonio. Quer ver? Tonio trabalhando dia e noite. Tu acha? E ela tá de quem, mano? Diz que tu tava com um nego. Aonde? Atrás do caminhão. Me respeita, florjado. O que tá atrás de ver? O que tá atrás do verão é do mundo. Doida pra dar o golpe, né, Tonio? Não, isso daqui é triste. E ela disse que agora vai andar com você pra todo canto, né, Jair, mano? Eu entrego aquele povo e vou junto. E Carol vai também, que ela já disse que eu quero ir junto com os bregas mais dois. Vou de bairro, rapaz. Ela tá sonhando, né, Tonio? Não, eu tô achando que essa menina... Andar com tu pros bregas ainda mais. Acaba que o homem me respeita, rapaz. Eu digo com você, isso é conversa, eu não acabo a pensar. Acaba que nem eu. Parei de beber Tonio e indo pra igreja, direto. Eu sei a igreja. Ei, agora o churrasco vai ser por conta de Tonio, viu, Jair, mano? Hoje é tudo por conta de Tonio. Eu vou lavar aqui já o quintal, que o brega vai ser bom hoje aqui. Aí, não botar o som. Isso é tudo por minha conta. Você tá vendo o cabaio branco aqui, mas eu não tô aposentado ainda, não. O cabaio branco. É, hein? E o pior é que tá branco mesmo, Tonio. Tem que pintar. Tá vendo o cabaio branco aqui, mas eu não tô aposentado ainda, não. Mas tô, hein? Você já tá aposentado, Gesso? Ô, Gesso. Onde é que tem um brega aqui pra essa menina aí? Que ela tá doida pra ir pra um brega. Ela vai ter que armar um brega aí. Vai ter que levar ela lá. Não, se é você que quer arrumar o brega, então você quer arrumar o brega, você leve. Eita, o Gesso. Ela não pode ver Gesso, não, senão... Hã? Ela não pode ver Gesso, não. Será que ela tá pensando que tem dia? Que é aposentado. Dá pra nós enrolar ela, não era? Ela vai levar um golpe aí, que ela não tá sabendo que é Goiás aqui. Golpe de quê? Que os aí vão se aproveitar dela, vão empurrar cana na linha aí. E vão deixar a conta pra ela pagar. Do jeito que... Olha, Jair, o que ele tá dizendo aqui, ó. Que tu vai levar é um golpe aqui, que tu vai sair com o véi. O véi vai empurrar a conta em tudo, vai deixar pra tu pagar. Agora é ruim, eu sou muito bê, assim. E onde é que eu saio com o véi? Eu só saio com o novinho, que eu tenho dois novinhos ali na rua já. Dois novinhos, agora ninguém vê nada. Vai que ela der a rua aqui. Agora tu ia me tirou. Vai que ela der a rua aqui. Tu não quer andar mais com eu, porque eu conto as fofocas dele. Vai que ela der a rua aqui. Vai que ela der a rua aqui. A rua é por ali. Aí. A rua é por ali, meu irmão. Pra ali, pra onde? Pra ali é a fazenda. A rua é pra cá, ó. Não, a rua é pra lá. A rua é pra estar com inveja, porque não pega ninguém. Eu pego gripe. Eu pego não. Eu tô até gripado. Gripe. Eu pego gripe. Ô, Tonho, uma gordinha. Uma gordinha. Não, assim, a camandeira aqui tá lavando. Ó. Deus me der, Tonho, não faltou nem o dinheiro que é. A André que é, Tonho e André. Ela saiu com o André pro churrasco. Bom, não aguenta não, você tá. Gastou cem conto de André e deixou o André pra morrer. Olha aí, tá vendo aí, Felicidade? Tá vendo aí. Gastou quanto? O André até hoje é intrigado dela. Cem conto. Ele se entrou mesmo por causa de cem conto. Ih, tem uma coisa... Diz que ela pediu logo uma dose de caranguejo. Que golpe miserável, tá vendo aí? Olha aí, tá vendo aí? Olha o golpe aí, de onde é que já vem. Agora, se você estiver pensando em dar em golpe, então, você tá lascada, vejame. Porque daqui não sai nada, não. Sem conto não é dinheiro, não? Não, isso daí ele não solta uma prata pra ninguém, não. Sem conto não é dinheiro, não? Onde mais tá? Ela disse sem conto não é dinheiro, não. Me dê sem conto aí? Tu tá dizendo isso, é? Me dê sem conto aí? De churrasco mesmo não é dinheiro, não. Porque ela comeu bem uns quatro churrascos que já deu sem conto. E uma dose de caranguejo. É por isso que o menino adoeceu. E eu tive que gastar mesmo de dinheiro com ele, eu pensando que ele tava... E ele disse mesmo, disse que não ia dormir a noite pensando nesse tempo aqui gastando. Ele se intrigou dela, Toi. Não, aquele menino tem problema na cabeça, rapaz. Eu já disse a ele, mas ele disse que é mentira sua, quem tem é você. Ele tem o fechológico ruim. O fechológico ruim. Eu já desconfiava, agora tá aí, é do DNA, então tu também tem. Puxou o pai mesmo. Devolva o dinheiro do bichinho pra ver se ele não pega dinheiro do DNA de depressão. É por isso que o menino tá depressivo. Ei, disse que o cachorro é o melhor amigo do homem, então ele só anda com aquele cachorro ali atrás dele, pra todo canto. É, tem cachorro ali em mim. É? É. Tem cachorro ali em mim. Eu sou mais pra chamar aquele cachorro. Por quê? Por quê? Porque no lugar que eu me sento, ele se senta ao redor dele. Não deixa ninguém, né Toi? Fazer nada com dor. E nem dá água. Aí, nem dá água. Desses que deram no meu menino. Esse bicho é gaiato, viu? Não, desse copo deram no meu menino. Eu quero que esse menino tá ficando, eu vou conversar com ele. Ei, mas não fala isso de Jaime não. O Jaime é gente boa, sério. Ela é muito gente boa, demais. Desse jeito aí, uma lapada logo de cem. Oxi, agora pronto. Foi só uma vez, menino. E se fosse dez vezes, ele tava de esmola. Tava de esmola. Uma vez só. Ele já entrou daí, já tá depressivo. Foi abrigador gastado... Diz que ele disse, vamos embora, senão tu vai ter que lavar os pratos, porque o meu dinheiro já acabou. E ele não teve coragem de chamar pra vir-se embora. Foi. E fosse como eu tinha deixado ela lá. E ainda deixou a bicicleta no apartamento dela. Eu vou dar fim àquela bicicleta ali, assim que chega lá. É a motobike. Ele tá dando muito grau lá em Serra, viu? Aproveitando que tu tá aqui. Ele não é doido não. Já sabe. O pau com a fomiga roda. Ele já sabe. Até parece que ele tem medo mesmo, viu? Hã? Até parece que ele tem medo mesmo. Não tem? Sei não. Eu duvido a partir de hoje ele gastar um centavo mais com a mulher. Tu não vai deixar não, Thay? Isso não. Aí tu vai fazer o menino virar fuboca igual tu. Não, não tem nada não. Ele tá cheio de mulher lá, não diga nada. Desse jeito aí, desse tipo aí, comendo logo de cemzão. De cem? Não, mas já... Pensei que era um carrapato aqui nas minhas pernas. Qual o nome da doença que os carrapatos estão dando agora no povo? Sei não, acho que é... Deu a volta com essa menina aqui, né? Você mata aqui. Pra pegar uns carrapatos. Não, pega não. Ela já tá cheia de caroça aí, parecendo uns furos nas pernas de Muriçoca. As Muriçoca gosta dela, viu? Agora fica cada catão boia nas pernas dela. Exatamente. Tem umas pernas ali de fitz dessas. Uma dama dessas. Gata que nem essa. Tonho não quer como a cunhada. Como a gerra. Como a gerra? Não, é nome? Eu quero fazer o meu menino com alguma coisa na vida mesmo de emola. Dei? Nós, Tonho. A bichinha é trabalhadeira, Tonho. Ela é quem vai sustentar ele. Menina, essa menina já veio dando muito golpe atrás. Tu não sabe de nada não, menina. Essa menina... E o vai que ela pegou lá no Piauí? Como é que era? Quando ela dá o golpe, pronto, deixou para trás. Ela sai dando golpe e deixando. Dando golpe e deixando. Homem, tu só faz mentir. Quer saber? É. Vou ali dar uma voltinha. Não, vá.